Para, porra! Para, porra! Porra, porra! Não custa, né? Tem rindo na meia aberta. Opa, tá bom. Eu já achei meu lugar de stealth aqui, rapaziada. Eu vou correr pra cá, ele tá na frente também. Ih, me achou na 9 aqui. Ó, tô no pau fino aqui, mano. Ele não vai me ver. Caralho! Ah, ele tá com fone antigo mesmo. Ops e 3, é foda, perdemos. É fone do japa gostosa, rapaziada. Perdemos 100%. Por isso que ele não entrava nem o Dracarys. Mas, sim, sobrevivi 2 blink. Pega duplo aqui comigo, rapaziada, por favor. Também? Peguei 4. O índio. Eu achei que ele tinha puxado blink, porra. Ué? Blink? Cuidado com a 2, eu acho. O lance tá... Sei lá, foda-se. Ah, eu vou cair fundo 7 aqui. Fundo 2. Eu vou pegar o 4. Desce o mapa já. Se ele vier em mim, eu caio aqui pro nosso. Vai me pinoelar, vai me pinoelar. Eu vou descer o mapa se eu conseguir, cara. Eu tenho o Dejahoo. Quer inverter? Ah, não consegui descer o mapa, cara. Tem que pegar 7. Peguei 7. Mano, qualquer coisa, puxa uma mãozinha na palha e tipo, ele dá uma encucada pra nós fazer gente. Nossa, cê tá onde? Cê tá onde? Cê tá onde? Rápido. Check 4 e 7. Ah, tô 6. Sério? Não sei, não sei. Mano, Heartbeat 1, véi. Peguei 7. Me achou, cara. É o fone. Era tão óbvio que eu tava no 1, mano. Porra. Ele deve ter pensado aqui. Ah, ele não vai pegar o gen do 3. Ah, tô indo no 3, mano. Check ficou avançado. Eu morro, mano. Tem muito o que fazer. Mano, eu devia ter descido o base, cara. Foi mais bad. Eu já tenho se preocupado o base. Acho que ele tá muito longe, mano. Ele não vem aqui em mim, mano. Tem dois corvos aqui, mano. Não. Ele te viu? Não, acho que não. Nossa. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Tinder. Mano, ele escutou o corvo. Que cara louco, mano. Ah, vou pegar o 5 aqui, mano. O foda é que os corvos vai sentar aí na caixa, mano. Se ele ver os corvos sentando na caixa, ele vai saber que tu tá aí. Nossa, ainda bem que ele tava ali na paretidinha. Fiquei parado, mano. Foda-se. Se ele me ver, é mérito. Meu Deus. Ah, peguei check de volta. Ele não teve a macro play de ver esses corvos na... Meu Deus, voa de novo. Por que que o Corvo tá voando com você agachado, mano? Brincou um lá. Ah, o Gusto tava lá, mano. Por que que você aí, Gusto? O Vim meia hora procurando na cheque. O Gusto pegou um, mano. O Gusto, ele tá troll. Não. O Vim ficou 40 minutos ali procurando. E o Gusto só foi 4 minutos. O Gusto do Brasil, mano. Aí, pega, 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 pega. Acho que foi 3, acho que foi 3. Foi, foi... Não, tá voltando aqui. Que doente, cara! Mano, vou dar o Overcome lá pro 7. Foda-se. O Gusto do Brasil. Obrigado. Comi com o Dracar. Nice. Ele vai 3, eu acho. Deixa pegar o level, cara. 3 por onde? Foi lá main, foi lá main. Build. Não... Foi 3, foi 3. E aí? Passei por trás do Rio Leão aqui. Rio Leão dos 6. Todo 9 aqui. Vou pegar... Mano, eu vou passar atrasamento lá pro 4. Vou pegar 1 de volta, galerinha. Você tem que ficar pra pegar esse 3 aí quando ele vai lá. Ah, tá. Subi no mapa, velho. Tipar ele me hita e volta. Toma hit e vem pro 1, mano. Não dá nada. Nossa, estoquei. Locker. Ele vai 3, ele vai 3, ele vai 3, ele vai 3. 3, 3, 3. Pega a dupla comigo, Bojack. Não, Bojack tá longe do 1. 1, 1. Ah, fica aí pro 3, então. Ele voltou pro Gen. Ele voltou pro Blink. Fica aí, Dracarys. Fica aí, mas ele vai chutar 3. Ficou 3. Será que é Eruption? Tipo, vai 1. Pode Eruption ou pode. Ele tá encucado aqui ainda. Tá indo 1, Dracarys. Ah, peguei 3 de volta aqui. Ele tá voltado, vai voltar 3. Blink ou 3. Vai tá com o Blink segurado com 3. Tá aqui. Tá por cima do Rio não. É que é que eu te reveto, Augusto. Tem o Daylight, vai 1 de volta. Calma, 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 calma. Não dá tempo de resetar não. Vocês tem que ficar. Vocês não podem dar brecha, mano. Porque o Dracarys tá 1. Tá, bora. Não, vocês tem que ficar aqui, hein. Fim de saco. É, ele tá no Dracarys. Nossa, ele voltou 3. Nossa, ele passou o Blink aqui no meu hoje, hein. Vocês param pra resetar perto de pressão, né. Uhum. Foi eu, Dracarys. Foi eu, Dracarys. Foi eu, Dracarys. Foi eu, Dracarys. É, se ele me deslugar eu tenho um break. Não, não. Tenta voltar e morrer canto ali. Ah. Vai, eu canto lá. Se morrer canto, a gente popa aqui, ó. Solta, solta, solta. Ah, não. Tem Erupção, não. Ué? É isso, mano. Eu tenho um break, eu tenho um break. Tá. Os portões é onde será? Não. É, um aqui no set. O outro não sei. É 7 e 9, né. Qualquer coisa força Locker, hein. Eu vou dar um break e vou abrir set, galera. Se você, Gusto. Vem, vem, vem. Ah, nem precisa de Locker, então. Dá, dá. Eu vou, só lá tão fundo, mano. Mano, eu vou lá pro portão do Bojack, mano. Não vou nem tentar abrir esse set aqui. Ficou o tempo. Vou abrir, vou atar no Gusto. Ah, vai pro jock, na real. Juju. Pagar, vai pra cá. Então, você pode tentar uma hatch, talvez? Caralho, ele foi mesmo, mano. Ele realmente foi nesse blink, velho. Eu achei que ele não ia, mano. Eu gostei da build de 3, mano. É a build de pub. PubG? PubG. Fortnite ou PUBG? É... La Fortnite ou la PUBG? 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 O ba ba... 49? Ó, alguém vai no show do Eminem. Do... Nada. Amanhã tem Brasil e França, hein, guys. Eita. Eliminatórias? Aham. Nurse... Neymar joga? Artista. Que Neymar, mano? Que Nurse, mano? Que Nurse, mano? Tá calando, velho. Tá calando, velho. Tá futebol? Copa do mundo de DBD o que, mano? Tá maluco? É o de Hoosiers DBD é casual, vai ter copa? Eu lembro do Uruguai lá Ô, Josoi, não sei o que lá Uruguai... Rod Ringer Rod Ringer Tô tentando treinar para o Mundial Aqui é Brasil Ó, tem 23 Ele tá tentando dar highlight, eu perdi minha bombinha Ele foi por dentro Por fora, por fora Eu acho que o Cabo tá correndo É Eu sei que tem um caça pra garantir, mas acho que não precisava Ele vai em você É, eu tô morto aqui na pedra Eu acho que não precisava mesmo, eu tava na metade já Pegar o 3G Onde é que você tá vai gostar Você tem highlight pra cair? Sim, era 1, Ted Eu vou pegar 3 Ele vai me puxar Não, eu vou pegar 3 Eu vou pegar 3 Se você cair pro meio do mapa eu consigo sprint pra salvar Eu não consigo sair daqui Não, tipo, cair na highlight pro meio do mapa Não, tipo, cair na highlight pro meio do mapa Acho que sim, por trás da main Então fica a dupla main e eu e o Dracar separado, mano É, eu tenho sprint, eu posso vir suave pro meio do mapa Ele veio aqui, ele veio aqui Ele veio aqui, ele veio aqui Ele veio aqui, ele veio aqui Não, ele tá taxando nós aqui no quadro Eu tô taxando nós aqui no quadro Ih, a gente vai pegar a dupla aqui Ele volta, ele volta, ele volta Ele volta, ele volta Ele volta, ele volta Ele vem na main, ele vem na main Ele comeu o gen, ele comeu o gen É, fundo 7, fundo 7, Vanj Vai vir aqui em mim no ponto de sorte Eu já vou pegar o insta o gen da rei leão aqui Tá bem? Não, eu aviso o spot pra trás da main pra vocês Ahn, spot vai main É, tem no main, tem no main Oh rei leão Ah, outro é dar o maldito, cara Ah, eu vou forçar ele do que com você, o vejo Força a locker aí que a gente popa E o portão é aqui, mano Não consegui forçar, mano, ele Ah, só pegou É o Dracar Ah, um monte de popa É, o problema é o Span Reza Span Reza Agora, agora, agora Ele vem em vocês e eu vou lá salvo Salvo, salvo, salvo Se bem que eu sou o Fresh, né? Vou abrir 7 aqui No e-out, no e-out, no e-out Não, não, ele veio em mim aqui Não, eu vou salvo, eu vou salvo, eu vou salvo Não, tem no e-out, pô Vou só descer check Não Não? Não, os portões é 7 e 9, mano Enrola no meio do mato, mano Cadê eu vim? Tô chegando, tô chegando Ah tá, achei, achei, achei Vou tankar o Gusto também, mano Tô dando W com fé aqui, guys E fé, muita coisa Nice Caralho Meu Deus Não, não, não Não Não, não Mano, vocês são muito ruim de tank, velho Posso poupar? Urgente? Tem 2 e 9 e 9 Pode Pop, vai Vamos viver emocionalmente, guys Emocionalmente? Vai Emocionalmente? Eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem, eu tô... Eu tô sem, eu tô... Eu tô no G E aí E aí Qual que é a play, guys? Mano, meu... Demolition se é daqui Meu dead heart já tá 90, velho Preciso carregar o exhaust Não, não Não, não, não Demolition Eu quero te tankar, caralho Nesse gancho é... Nossa, passou na pallet Não acredito Meu Deus Nossa, isso é incrível isso Não Não Fiquei 9 e 9, não 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 é possível Ah, mano Tá campando Me cura Me cura Ah Caiu a partida Ah, caiu o server? Caiu Caiu Galera, que susto, galera Ai, meu cristal Ai, meu cristal Descate os servers, nós, xpa, nós tomou banho Cadê os casados, mano? O vende tava olhando pra mim, achei que ele queria me matar, mano Não, 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 não Eu queria tankar, mano Foi uma tentativa de tank Amigo, eu quero te tankar Pior que eu tive que confirmar mesmo Tô colocando a porta, assim, achei que Cê tá fudeu, mano Começou os camp de sandbag do nosso Vai ficar marinho Não, não, não tem marinho Eu quero te tankar